Quem passou na Expo São Luís, em São Luís Gonzaga, de 27 de setembro a 1º de outubro, pode conferir diversas atrações voltadas ao setor agropecuário. Entre elas, as parcelas temáticas preparadas pela Emater Ascar. Nelas, podemos saber mais sobre políticas públicas e propostas de melhorias para a geração de renda e qualidade de vida no meio rural. Na Mostra da Agricultura Familiar, o público se inspirou e buscou orientações nos espaços institucionais e áreas demonstrativas. O nosso espaço aqui foi construído a várias mãos. Estão aqui nesse espaço o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a UERGS, a Coparte, a nossa cooperativa de agricultores familiares, a Secretaria da Agricultura e a Inspetoria Veterinária. São nossos parceiros que estão nesse espaço. Tem várias atividades que estão demonstradas aqui nesse espaço, como a secagem e armazenagem, a parte de solos, cisternas, relógio do corpo humano, habitação rural, até a pecuária familiar, também está apresentada aqui, o espaço da meliponicultura e o nosso carro-chefe, que é o espaço das agroindústrias. Aqui nesse local, nós temos 19 agroindústrias da região, que estão expondo seus produtos. E também temos o restaurante da agricultura familiar, com comida caseira e de boa qualidade. Outras atrações apresentadas pela Emater Ascar foram crédito rural, energias renováveis, bovinocultura de leite, saneamento básico, paisagismo e embelezamento de arredores, segurança e soberania alimentar. Temas que o público pode buscar assistência junto aos escritórios da Emater, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. A uvinocultura tradicional na região das missões chamou a atenção dos visitantes. O objetivo é mostrar algumas estratégias, metodologias, que consideramos extremamente úteis para o nosso produtor, que visam dar tranquilidade, segurança para o produtor conseguir desenvolver essa atividade na pecuária. Então, dois aspectos que consideramos importantes, que é a questão do manejo dos animais. E buscamos representar através dessas estruturas, que são a cerca elétrica, onde é possível fazer o piqueteamento das áreas, possibilitando o uso mais adequado das pastagens. E uma outra estrutura, então, que a gente considera importante na propriedade é a questão do aprisco, que é uma estrutura, um galpão, que visa manejar os animais, principalmente em épocas de intempéries, onde, se acontece, por exemplo, muito frio, muita chuvarada, e quando coincide com períodos de reprodução, então, oferecer tranquilidade e segurança para o produtor no manejo dos animais, desde o nascimento até a questão do desenvolvimento desse cordeiro. Ali ele vai encontrar um ambiente mais adequado para o seu desenvolvimento, principalmente na fase inicial. O solo, base de toda a produção agropecuária, foi outro tema que recebeu destaque. O dia em matéria está com uma proposta muito concreta na parte de conservação de solos e agricultura conservacionista. Nós estamos aqui com um simulador de chuvas, modelo Embrapa, aqui em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, demonstrando sistemas diferentes de cultivo em plantio direto. Sistemas onde nós estamos com o plantio morro abaixo, estão perdendo muita água, com nutrientes e solo, enquanto sistemas plantados em nível, em contorno das lavouras, estão tendo, então, objetivos muito positivos na conservação de solo, de água e na contenção da enxurrada da chuva. Também a Emater trabalha fortemente com a questão de terraços, construção de terraços, aliada a esta agricultura de conservação de solos e água. Estamos aqui também demonstrando diversos cultivos de inverno, entre eles o trigo, a canola, o centeio, o triticale, entre outras cultivares. Estamos aqui com isto, trabalhando aí a diversificação das culturas de inverno. Também estamos aqui demonstrando, desta feira, várias espécies de plantas de cobertura de solo, que ajudam e auxiliam aí a esta agricultura conservacionista que a Emater vem praticando e vem trabalhando. O trabalho de reservação de água, irrigação e defesa sanitária animal, executado sob a coordenação da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a CEAP, também foram apresentados. Legenda Adriana Zanotto